O nome? João Ribeiro da Silva Ô João, que hora você chegou aqui? 4 horas e 15 minutos 4 e 15 da manhã? Isso E é a primeira vez que você vem pra cá? É a primeira vez Você chegou aqui que hora? 4 e 20, mas 4 e 20, e você? 4 e meia 4 e meia Quem aqui faz vários dias que tá tentando seguro desemprego? Que hora você chegou? 5 horas 5 horas da manhã? E vocês, chegaram que hora aqui? 5 e meia 5 e meia? 5 e 6 5 e 6? 5 e 6? Quem mais? Que hora vocês chegaram? 5 e 35 Eu cheguei 5 e 35 5 e 35 Vocês chegaram que hora? Eu cheguei 5 e 40 5 e 40? É a primeira vez que vocês estão tentando seguro desemprego? Não Quem já tentou várias vezes e pegou e não conseguiu pegar a senha? Que hora vocês chegaram? 5 horas 6 horas 6 horas, vocês chegaram que hora? 6 horas 6 horas também? 6 horas A gente tá aqui nessa fila Quem mais? Que hora vocês chegaram? 6 horas 6 horas? Aqui a turma dá 6 horas É, o patroco ficou mais tarde Quem chegou mais tarde? Que hora vocês chegaram? 6 6 horas também Vocês chegaram que hora? 6 horas 6 horas também? 7 horas 7 horas? 7 horas? 7 e 20 7 e 20 Que hora vocês chegaram? 6 e 40 6 e 40 E vocês chegaram que hora? 10 para 7 10 para 7 E vocês também? Aqui a turma dá 7 horas Ontem você chegou Que hora? 8 e 25 E aí não tinha mais senha? Não tinha mais senha São só quantas senhas? 80 80 senha Quem mais? Você também tentou ontem? 88 E quantas? Que horas você chegou ontem? 7 horas 7 horas e já não conseguiu pegar a senha? Não São só 80 Quem mais? 8 Quem mais? Você também? Fiquei aqui por volta de 10 horas Já não tinha mais senha mais 10 horas você chegou ontem? 10 horas você chegou ontem? Tinha um monte de gente esperando aqui Aí hoje você chegou que hora? Hoje eu cheguei 15 para 7 hoje E já tem todo esse monte de gente na sua frente? Eu sou de número 68 15 para 7 que eu cheguei aqui Você já é o número 68? É 15 para 7 que eu cheguei Quem mais? Quem mais? Hoje é a primeira vez? Não Ontem não tinha senha também? Se você lembra Você chegou que hora ontem? 9 horas 9 horas você também não tinha? E hoje chegou que hora? 7 horas 7 horas Olha o tamanho da fila Você que chegou a 7 horas Você tem quantas pessoas na frente? Uma 60? Esse é de número 68 Ele é 68 O desemprego está alto em Matão, não é?